Música Valeu pessoal do esporte, ótima semana! Olá, boa tarde pra você, tô chegando com as notícias locais nessa segunda-feira, dia 15 de maio. A semana começou com temperaturas mais baixas, né? Campos do Jordão amanheceu com 3,9 graus, a menor temperatura do ano na cidade até agora. Vamos ver como está o dia nesse momento, através de uma das nossas câmeras. Na tela, imagem de São José dos Campos, nesse momento faz 18 graus, você vê aí que o dia tá com o tempo bem aberto, começou um pouco fechado, né? Agora o céu tá super azul, a mínima hoje cedo foi de apenas 9 graus em São José. Continue com a gente, o Bande Cidade também está ao vivo pelo portal bandivale.com e pelo canal da Bande Vale no YouTube. O comércio da nossa região já começa a sentir os efeitos da queda na temperatura e a expectativa do início do inverno daqui pouco mais de um mês. Segundo os lojistas, apesar da procura por roupas de frio estar 30% menor que no ano passado, a época é ideal para encontrar melhores ofertas. As temperaturas mal caíram e muita gente já foi às compras das roupas de inverno. Priscila, por exemplo, já garantiu roupas mais quentes. Tá entrando aí o friozinho, o solzinho meio rebelde e aí a gente começa a investir mais nessa mudança do guarda-roupa, né? Então tem alguns estilos que são bacanas, já tem bastante coisa assim variada na loja, as cores a gente já começa já a investir mais nessa parte da meia-estação mesmo e é uma época muito gostosa, né? Apesar das roupas estarem mais coloridas, ela ainda optou pelas mais clássicas. Eu acho que essa época, essa estação, ela pede mais isso, né? Essa leveza, então a gente começa já a entrar nesse ritmo de meia-estação, é mais por isso mesmo. Mas a procura pelas roupas de frio nesta loja no centro de São José dos Campos estão 30% menores do que no ano passado. O motivo? A demora para as temperaturas caírem de vez. A procura de roupas de frio é de acordo com o tempo, né? A gente está vendendo no inverno, roupas principalmente de jaquetas, né? O pessoal está comprando, mas não assim como o ano passado. A gente está com realmente uma queda nas vendas em relação ao inverno, porque o ano passado estaria bem mais frio, teve bem mais frio essa época. A boa notícia para o consumidor é que esta demora está deixando as jaquetas mais baratas do que no ano passado. Por outro lado, os jeans e as malhas ficaram 10% mais caras. Eu aconselho para as pessoas que queiram renovar a sua coleção de inverno, venham comprar nesse momento, porque ainda não está tão frio. E eu tenho certeza, assim, na hora que realmente começar a esfriar, a tendência é subir os preços. E também, além de subir os preços, começam a faltar peças mais elaboradas. Nesta outra loja, as roupas de inverno também ficaram mais caras. Os preços subiram em média 15%, e não é para menos. Os indicadores econômicos já registram alta no item vestuário. O IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, por exemplo, registrou um aumento de 0,31% no mês de março. Apesar disso, a alta foi menor do que no ano passado, quando os preços ficaram 1,82% mais caros. Deu uma subidinha, né, que é natural, mas assim, nada assustador. Esse ano, a tendência vai ser um inverno cheio de cores, diferente do ano anterior. Mas tem opções para todos os gostos, até porque as cores neutras nunca saem de moda. Da Lila ainda orienta que, quanto antes, melhor para garantir as peças de inverno. A loja apostou nessas cores, mas também trouxe o clássico, porque a cliente mais clássica, ela sempre procura pelas cores preto, marrom, o jeans, né, que não sai de moda nunca. Uma servidora pública morreu em um acidente de trânsito perto da empresa Tenares, na Avenida Gastão Vidigal Neto, em Pindamonhangaba, na manhã de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada com parada cardiorrespiratória. A equipe realizou manobras de ressuscitação, perdão, mas ela morreu no local. Em nota oficial, a empresa Tenares informou que está acompanhando a investigação da polícia e se solidarizou com familiares e amigos da vítima. A Secretaria de Educação e a Prefeitura também manifestaram sentimentos à morte da profissional. A dinâmica do acidente ainda não foi informada oficialmente. E a partir de hoje, a vacinação contra a influenza está disponível para todos os moradores com mais de seis meses em São José dos Campos. Antes, o imunizante estava sendo aplicado apenas em quem faz parte dos grupos prioritários. Sobre isso, a repórter Graziele Gerondi tem mais informações ao vivo, né Grazi? Explica pra gente, essa ampliação já estava prevista para acontecer agora? Grazi, boa tarde. Boa tarde, Carol. Desde a semana passada, em que o Ministério da Saúde liberou a vacinação para todo o público a partir dos seis meses de idade, é que então os municípios puderam se programar para fazer essa liberação e agora São José dos Campos então liberou para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. Essa vacina que está sendo aplicada aqui em São José dos Campos é a Trivalente e é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com a Lucineide Vieira, que é monitora do setor de imunização da vigilância epidemiológica. Lucineide, essa vacina Trivalente, ela protege contra o quê? Boa tarde. Boa tarde. Ela protege contra três cepas da influenza, né? A cepa A, que é a H1N1, a cepa da influenza sazonal e também a cepa B. Então, na verdade, são três cepas diferentes e todo ano essas cepas vão renovando para que haja uma maior proteção da população contra a influenza. E é muito importante as pessoas tomarem essa vacina, né, Lucineide? Sim. A partir do momento que você toma a vacina, você não protege não apenas a si mesmo, mas também a sua família, principalmente aos idosos e às crianças pequenas, onde a imunidade geralmente é muito menor. Vai diminuir, assim, a internação dessas pessoas, né, a complicação da influenza e também a mortalidade no município. Especialmente as pessoas mais frágeis é quem mais deve procurar, só que a cobertura aqui em São José está em 24%, Lucineide. É muito baixa, não é? Sim. As UBSs estão abertas para toda a população, né, de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde, a gente também tem o CEF que funciona drive-thru das 18h30 às 21h, a gente tem o Laboratório Cipax lá no Urbanova e no Vale Sul, atendendo também a população. E também temos o Colégio Tablô até às 21h da noite. Então, assim, é importante que a população está procurando. Agora, com o frio, a tendência de todo mundo é fechar a casa, fechar o escritório, fechar as janelas. E com isso, a gente acaba aumentando a possibilidade de estar pegando alguma doença respiratória. Não só a influência, mas outras doenças também, como a meningite, como varicela, catapora, sarampo. Então, é importante a gente estar buscando as unidades para vacinação. As crianças pequenas, os adultos, os idosos, a gente tem que lembrar que a gente não protege só assim. Mas toda a família, os colegas da escola, os colegas do trabalho. E a vacina está aí, está aberta a todos, né? A gente tem que aproveitar essa oportunidade. Elucineide, quando todos se imunizam, protege todo mundo, né? Não somente as pessoas que são mais frágeis, não é mesmo? Sim. Quando você toma a vacina, você deixa de circular o vírus, né? Se você está imunizado, é quem está ao seu redor, mas também vai estar protegido de uma forma ou de outra, porque o vírus não vai estar circulando. As crianças pequenininhas de zero, de zero de... Recem-nascidos, né? Até seis meses, elas não têm ainda essa vacina para elas, né? Só a partir de seis meses. Então, a melhor forma de proteger seus bebês em casa, ou seus avós, ou aquelas pessoas que não podem tomar vacina, porque estão fazendo algum tratamento contra câncer, por exemplo, ou são imunossuprimidos, é importante você se vacinar, assim você protege eles também. Perfeito, obrigada pelas informações. Carol, então só lembrando os horários. A vacinação pode ser tomada de segunda a sexta-feira em todas as UBS aqui de São José dos Campos, das oito da manhã às cinco da tarde, no Colégio Tablô até às nove da noite, a CEF na modalidade Drive-Thru, das seis e meia da tarde às nove da noite, e o Laboratório Cipax no Vale Sul e no Urbanova, das oito da manhã às cinco da tarde. Além de São José dos Campos, nós fizemos um levantamento em outras cidades e Jacareí, Taubaté, Caçapava, Caraguatatuba, Ubatuba e Pindamonhangaba também ampliaram a vacinação contra a gripe. É com você. Perfeito, Grazi. Obrigada pelas informações. O inverno está aí, né? Quem ainda não fez essa vacina, é a hora. Obrigada mais uma vez, Grazi. Motoristas da Uber paralisaram as atividades hoje em várias cidades do Brasil. Nessa manhã, em São José dos Campos, um grupo se reuniu no Parque da Cidade para fazer uma manifestação. Eles pedem o reajuste da tarifa recebida por quilômetro rodado, que hoje é de um real. A reivindicação é que o valor aumente para pelo menos R$ 2 e fique em R$ 10 para cada cinco quilômetros rodados. Nós entramos em contato com a Uber, mas não tivemos retorno até o fechamento do jornal. Em Caraguatatuba, o corpo de bombeiros foi acionado para um incêndio em um mercado na marginal direita, no bairro Travessão. A corporação foi chamada às seis e dezoito da manhã. No local, populares já estavam no combate às chamas. Com a chegada dos bombeiros, o fogo foi extinto. O incêndio não deixou feridos. Vamos ver como fica a previsão do tempo nessa semana nas cidades da nossa região, de olho no mapa. A temperatura máxima em Santo Antônio do Pinhal, no alto da Serra da Mantiqueira, deve chegar a 20 graus na tarde de hoje e o dia é de sol entre poucas nuvens. Em Caçapava, parecida Lorena e Areias, o termômetro chega a 23, também com sol entre nuvens. Em Caraguatatuba, no litoral, a máxima é um pouco mais alta e fica em 26 graus na tarde de hoje. No destaque, vamos conferir a previsão do tempo em Taubaté. Hoje à tarde, a máxima deve ficar em 23 graus. Amanhã, o dia deve ser de sol entre nuvens e a temperatura se mantém em 23. Na quarta-feira, a máxima fica em 21 graus, mesma previsão de quinta. Já na sexta-feira, a máxima sobe para 22. Hoje a notícia que a gente destaca do portal bandivale.com é sobre os testes na aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical da Embraer que foram concluídos. Ela possui um alcance de 100 quilômetros e o design foi feito para minimizar o ruído. Segundo a fabricante, a aeronave será pilotada no lançamento, mas é projetada para operações autônomas no futuro. A previsão é que esse modelo entre em serviço a partir de 2026. Mais informações sobre o assunto, você confere no nosso portal. Acesse bandivale.com Chegou a hora da gente conferir quem interagiu com o WhatsApp do Band Cidade. Você sabia que pode mandar mensagem para a gente com um problema do seu bairro ou da sua rua? Essa mensagem pode aparecer aqui na nossa tela. Anote o número e mande o seu recado. O telefone é o 99716 8021. Vamos ver então a primeira mensagem do dia. É do Ednilson de Taubaté. Olá, aqui no bairro Jardim, Sônia Maria, em Taubaté, tem muito pernilongo. A prefeitura de Taubaté tem que passar com um carro de fumaça aqui com urgência. A preocupação aí do Ednilson, a gente acredita que é principalmente com a dengue, né? Ednilson, a prefeitura informou que irá vistoriar o local e em conjunto com as secretarias municipais vai propor a limpeza para a região afetada. Essa aí que você citou na mensagem. Vale dizer que o fumacê é indicado apenas para os casos de dengue transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti, conforme informou a administração. Tem mais mensagem? Tem sim. A Dinha, de Jacareí, escreveu assim. Olha o tamanho do mato na Cônego José Bento, em Jacareí. Eu não consigo enxergar a rua de casa, por favor. Tem como a prefeitura vir passar uma máquina nesse terreno? Tem muita aranha e cobra. Eu tenho dois netos de 1 e 3 anos. Ontem, domingo, pegamos mais uma cobra. Que perigo, hein, Dinha? Ela mandou um vídeo para a gente sobre a situação. Olha, realmente, olha só que perigo, né? O Matagal aí atraindo alguns animais, inclusive cobras. A gente vê aí que é uma coral. A gente não sabe se é uma coral verdadeira ou se é uma coral falsa, né? Mas a gente imagina que isso realmente acaba assustando os moradores, né? Sobre o problema de Inhaí, em Jacareí, a prefeitura da cidade foi procurada pela nossa produção, mas ainda não retornou o pedido de posicionamento. A gente atualiza o caso quando recebeu uma resposta, tá bom? Obrigada aí pela sua participação. O Carlos de Caçapava falou assim. Olá a todos do Jornal Bande Cidade. Sou o Carlos. Assisto vocês. Parabéns pelo trabalho. Um abraço. Um grande abração para você. Carlos, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. e continue acompanhando a gente. Bande Cidade vai agora para a primeira pausa. Fique com a gente. Eu volto em instantes. Bande Cidade está de volta. E o programa Empreenda Já completou um ano em Caraguatatuba com quase 10 mil atendimentos e recorde de liberação de crédito por meio do Banco do Povo. Foram 2 milhões de reais emprestados. Capacitação e oportunidade que mudam a vida dos moradores da cidade do Litoral Norte. Desde a adolescência, a Bruna sempre soube o que queria. No caminho, pensou em desistir da maior paixão da vida dela, o teatro. No início, foi difícil imaginar como fazer para a arte virar negócio e garantir renda. Mas quando conheceu o Empreenda Já, projeto em Caraguatatuba focado em ajudar os empreendedores, o horizonte se abriu. Eu tive acesso a histórias de empreendedores que foram mudando minhas crenças. Eu era muito dependente de editais, muito dependente do Estado. E eu percebi que eu podia ser protagonista da minha própria história. E aí, eu tive a oportunidade de conhecer o Empreenda Já, o Cauê, o Eduardo. E eles foram me dando essa assessoria de como formalizar, de continuar fazendo os cursos, mesmo os presenciais. O que faltava para mim era a meta. Eu não tinha meta. Eu ia fazendo sem planejamento e sem meta. E depois do Empretec eu coloquei a primeira meta. Eu fiz o Empretec em dezembro. A minha primeira meta foi realizar e inaugurar um espaço físico da plantadeira de histórias. E no dia 29 de abril, agora recentemente, eu inaugurei meu espaço. O serviço completou um ano de atividades com mais de 2 milhões de reais em créditos liberados a novos empreendedores. Neste período, foram quase 10 mil atendimentos, além de cursos de capacitação que também foram oferecidos. O empreendedor, muitas vezes no seu sonho, no seu propósito de empreender, ele faz isso de maneira empolgada, de maneira entusiasmada. E ele esquece de planejar a questão de precificação, questão de pesquisa de concorrência, viabilidade de mercado. E aqui nós conseguimos passar para esse empreendedor as informações cruciais para que ele alcance o sucesso e mitigue os riscos. O Empreenda Já reúne no mesmo local atendimentos do Banco do Povo, da Sala do Empreendedor e do SEBRAE. O objetivo é diminuir a burocracia. O grande diferencial desse processo do Empreenda Já é que a pessoa, além do CNPJ, tenha capacitações prolongadas, continuadas, para sempre se manter atualizada e manter-se competitiva no mercado. Nós orientamos, a pessoa tem essa opção de fazer a abertura pelo site, mas na sala do empreendedor ela consegue informações sobre viabilidade, sobre o que é possível ou não operar dentro de um determinado bairro, quais são as exigências sanitárias, todo tipo de informação. E esse número de 248 meis abertos, ele reflete num número de meis sólidos, que realmente foram informados, qualificados para essa função. Além de apoiar novos negócios em diversos segmentos, o serviço também oferece uma atenção especial para quem quer empreender na área do turismo, principal vocação de Caraguatatuba. Onde a gente oferece cursos de capacitação para quem tem uma ideia, para quem está começando, e de competitividade, que são para empresas já estruturadas. A gente espera muito poder ajudar cada vez mais pessoas, e que eles consigam aumentar o seu faturamento, consigam produzir cada vez mais, gerar renda para o município, mais empregos, e dessa maneira a gente apoia com o desenvolvimento da região. E olha, o Empreenda Já fica na Avenida Engenheiro João Fonseca, número 223, no centro. O atendimento presencial é das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. Outra oportunidade para se capacitar na região, em São José dos Campos, as inscrições para o vestibulinho do CEPAS, o Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza, terminam hoje, segunda-feira. O pagamento da inscrição de R$ 19,00 pode ser feito até amanhã. Ao todo, são 520 vagas em cursos técnicos gratuitos de nível médio, como administração, enfermagem e eletrônica. E hoje, no Bande Cidade, é dia do Tem Vaga, nosso quadro que informa você sobre emprego na região. Bora, então, conferir as vagas de emprego que nós separamos para você hoje. No Balcão de Empregos de São José, a semana começou com muitas oportunidades. Olha só, tem vagas que estão necessitando, empresas que estão necessitando, de preenchimento de vagas urgentes para diversas funções, como estágio de marketing, estágio técnico de informática, manobrista, motorista e precisa da habilitação na categoria D, instalação de cerca elétrica e outras. O Balcão de Empregos de Taubaté, pessoal, a atenção mudou de endereço. Agora, ele fica dentro da rodoviária nova de Taubaté, na rua Benedito da Silveira Moraes, sem número, no Jardim Ana Emília. Lá, no Balcão de Empregos de Taubaté, também estão sendo oferecidas, pessoal, vagas temporárias para bombeiro civil e também porteiro, só para reforçar aí para vocês. A gente separou vagas também do PATI em São José dos Campos. A semana começou aí com várias oportunidades, tem vaga para cozinheiro, oficial de cozinha, 15 oportunidades em cada uma dessas funções, 5 vagas para auxiliar de cozinha e também auxiliar de serviços gerais e 12 vagas para diarista. Lembrando, né, que a gente separou só as principais oportunidades, tá? Tem muitas vagas sendo oferecidas no PATI de São José dos Campos nessa segunda-feira. O endereço é a Praça Afonso Pena, número 175, no centro da cidade. Tem vaga no PATI de São Sebastião. A gente aí separou algumas das funções aí para você. Dez vagas estão sendo oferecidas nessa segunda-feira para motorista de ônibus, seis para operador de serviços ao cliente e cinco para vendedor externo. O endereço é a Avenida Guarda Amor Lobo Viana, número 435, no centro de São Sebastião. Boa sorte aí a todos que forem tentar essas oportunidades de emprego. E olha, ainda falando de oportunidade, amanhã começa a primeira Feira do Trabalhador em Taubaté. O evento acontece até o dia 18 de maio na Praça Dom Epaminondas e vai reunir diversos serviços voltados à qualificação para o mercado de trabalho, como o Banco do Povo, Balcão de Emprego e Sala do Empreendedor. Os atendimentos serão das nove da manhã até as cinco da tarde. Para conferir a programação completa, é só você acessar o portal bandivale.com. Mais uma pausa no nosso jornal. No próximo bloco, você vai ver como está a temporada do Pinhão nas cidades da Serra da Mantiqueira. A castanha é estrela de um festival que acontece na cidade esse mês, em um instante só. De volta com o Banco de Cidade com uma informação importante para os motoristas de São José dos Campos. Até as quatro e meia da tarde de hoje, uma das faixas do anel viário sentido região norte está interditada por conta de obras de alargamento. O trecho fechado tem cerca de 300 metros e fica antes da entrada do condomínio Reserva da Barra. Segundo a Prefeitura de São José, a previsão é de que o ponto seja interditado por dez dias, sempre no horário das nove da manhã até as quatro e meia da tarde. Gosta de pinhão? A colheita da semente típica da Serra da Mantiqueira, que segue até junho, é uma oportunidade de renda extra para muitas famílias. A castanha é usada em muitas receitas e por isso, nesse período, acontece um festival gastronômico em Campos do Jordão. Restaurantes participam com a venda de pratos, em que o pinhão é o destaque. O pinhão já está por toda parte, bem comum nessa época, assim como as tradicionais barquinhas na beira da estrada, e que também são fonte de renda extra para muita gente, como a família do João Vitor. Minha mãe, quando ela tem o tempo livre, quando ela está fora da casa, dos patrões nossos, ela anda pelo condomínio com uma sacola assim, retornável assim, ele fica pegando o pinhão, aí chega em casa, a gente limpa, a gente pacota e eu venho aqui para vender. Dá para fazer uma renda bem boa para a família. E com muita criatividade, a semente ganha cara nova em diferentes sabores na terceira edição do Festival Gastronômico do Pinhão. Até o dia 28 de maio, opções com a castanha são destaque no cardápio de restaurantes de Campos do Jordão. Neste, a comida italiana recebeu o toque típico da região. É uma massa formato de concha, recheada com ricota, nozes e espinafre, com um pouquinho de creme de leite para dar uma liga, regado ao molho com quatro queijas, gratinado parmesão, e depois a gente enfeita com pinhões em cima. Já neste restaurante, a especialidade é carne. Um dos pratos selecionados para o festival é este daqui, que tem filé mignon e uma massa com recheio de pinhão. Uma massa bem leve, com recheio de pinhão, com uma carne, com filé mignon, e o molhinho ao funghi para fazer a complementação dele, para ficar um prato harmonizado, para poder harmonizar com, no caso, com os chopes, que são o forte nosso da casa. Aproveitei para experimentar o prato e, olha, me surpreendi em como o pinhão consegue transformar o sabor. Fica muito bom. A maioria do pessoal que vem não está acostumado com o pinhão, ele é típico nosso, da nossa região, então o pessoal procura, e 90% do pessoal que procura, que experimenta o pinhão, gosta, porque ele é um sabor típico nosso. Uma experiência gastronômica ideal para explorar e saborear o pinhão de várias maneiras. A gente costuma fazer risoto de pinhão, farofa de pinhão, então todo mundo em casa come, gosta muito. Sempre espero ansiosa a primeira caída de todos os anos, para a gente poder também preservar essa árvore tão importante, né, e poder criar novas receitas, bolos e pães, enfim, para a gente poder culturalmente guardar, né, preservar para as presentes e para as futuras gerações. Delícia, né? Esse foi o Banho de Cidade de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e uma ótima semana. Fique agora com o Falando Nisso com o Lucas Sancel. Fique agora com o Lucas Sancel.